Yeah Haha Sou um balibê Lina só na belê Tá beleza, bro? Yeah Yeah Eu tô no bar Me te par com os meus niggas na ponta No descontra, rechado ali te fazer grilhada Tudo é fim controlado, sou bebida No stock sou meus niggas, pesado de larada Li sabor é largado, sou bons peças Só de niggas tá rala a câmara queixada Pedra fala na zona, bem senti sabura Derbe tudo nos caram ganhada Sou uma niggas, tem mosca De creba pa casa, dando duro Tá fazer noitada, gargalhada E tudo ora, explosão da alegria Um berulho que bota a pensa e granada Sou criola bonita na zona Beleza africana, tudo esparfumada Sabura na zona, deslibouca Tô tchada, e esse boba espancada porrada Pedra fala na zona 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 Eu vim raiar gigante na zona, em minha casa Onde é que tudo nhas raísta, mantê-lhe na raça Entre amigos, convivência, não cata, entra a paça Se peda pra King Kong, não te apaça, alto na braça Mantimento, a vontade, tudo na bafa e cachaça Divertindo um comédia, abundância, pirraça Cada um que se viço, está rouca a fumaça Onde está rola, está rola, está rola, se esvace Taca, taca, não mantê-lhe firmeza Tantas, taca, placa, festa, beija, certeza Saba, bá, for, faca, sem pensar na violência Positividade, só na troca de experiência Mas ali tudo enquanto é suave Mas ali tudo enquanto é suave Mas ali tudo enquanto é suave E na grelha está toa coa dávia Eu creio que eu sou uma pele Independente de data Eu creio que eu sou uma pele Para ser comunidade Eu creio que eu sou uma pele Para quem está mal de verdade Lique, malique Beda fala na zona Beda fala, beda fala na zona Beda fala, beda fala na zona Beda fala, beda fala na zona Beda fala na zona Beda fala, beda fala na zona Beda fala, beda fala na zona Beda fala, beda fala na zona Se inscreva no canal